Bom dia, boa tarde, boa noite, meu vôo, minha boba! Olha aí! É só neve, nervou bastante esta noite. São 9h13 da manhã agora, comecei a andar sem... Deixa eu cagar aqui no computador. Tem 49 minutos que eu tô andando, mas aonde que eu dormi não nervou na dica de nada. Agora aqui eu vou com força. Aqui estamos chegando perto da cidade de Leeds. Saí ali da M1, ela tá passando aqui do lado de cá aqui, ó. E vamos aí. Fazer uma descarga ali e depois vamos subir lá pra Escócia. Vamos lá. Amém. 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 Saiu para um grau, vai vendo, vai vendo. Vai vendo, é só gelo, só gelo a um grau agora. Ali começou a patinar, ali que está com camada de gelo formada aqui, ó. Vamos lá ver, amém. Está patinando. Não sai passar aqui, onde é que está o gelo quebrado. Prepare-se para entrar em uma rotatória a 1,4 quilômetros. Vai dar, vai dar. Vai subir bem. Vai subir bem. Vai subir bem. Vem, 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 vem. Eita. Vamos pôr aí, camerazinha na testa. Camerazinha na testa e o cara preto está querendo patinar. Vamos lá, cara preto, não patine. Não patine, meu filho. Olha aí, tudo branco. Tudo branquinho. Ai, que bonito, olha. Trânsito devagar, quase parando. Piripiri, pipi. Ué? Matilde está dizendo que falta 5 quilômetros. Aí para o cliente descarregar lá o alumínio. Os perfil de alumínio. Fala que alumínio não pesa? Alumínio pesa. Está doido. Estou. Fala. Estou. 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 troquei a carroça ontem com um colega no snap 209 em rugby olha pra andar nessa neve não pode ser qualquer tênis não tem que ser um tênis uma bota mesmo esse tênis meu que eu tenho aqui encharca todo até dói as vistas as árvores que ficam bonitas demais olha aquela ai jesus vou ter que abrir lona pra descarregar isso meu deus do céu tirar as réguas com esse tempinho gostoso que tá fazendo pronto também não vou suar né o problema é aquela lona toda molhada ainda bem que não tá chovendo também graças a deus quando tá de chuva é que é pior tá doido quando tá de chuva é osso duro de ruê tá doido né Olha lá as ovelhinhas Tudo tranquilo na neve Faz conta que nem é com elas É isso aí meu povo Minha Paula Um videozinho curtinho aqui Só pra vocês verem como é que tá tudo esbranquiçado Isso aqui Beleza Quer ir pra lá filho? Vai pra lá então Então meu filho Ah tá bem Ok Então forte abraço Primeira saída Deus abençoe vocês aí E curtam um pouquinho da paisagem aí Bonita demais Deixa eu abrir o vidro aqui pra ficar mais bonito ainda Olha aí E o trânsito daquele jeito Olha aí Beleza galera Forte abraço Fui E aí E aí Tchau E aí B Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto